Senhores, estamos plotando aqui um cheater de RPK matando todo mundo com apenas um tiro, um, um único tiro, ele está matando todo mundo. É, realmente, ele está com algum cheater novo aí de matar todo mundo com um tiro só, impressionante, cara. Detalhe que eu matei ele, mas não morri para ele, morri para o amigo dele que chegou ali. Caramba. Caramba. O pessoal está todo ali comentando já que ele é cheater. Opa. . 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 Eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar! Eu vou te matar todos eles! Olha isso, cara! Eu vou te matar, eu não vou em qualquer lugar! Bogeu agora, noob! Outra vez, um cheater! Está certo, que agora está mal de life, mas... Mas ele é cheater, ele é cheater! Não tem, não tem explicação! Corre aí, noob! Olha isso! Olha isso! Um tiro! Um tiro! Um tiro! Simplesmente... Cheater! 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 A gente corre! Eu espero realmente que isso prove que ele é um cheater fracassado e que ele perca a conta dele, olha isso, olha isso, olha isso, morre ai cheater, 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 esse aí não é cheater, opa, olha isso, olha, que o cara está ajudando a gente, O que é isso? Esse seria um cheater também. 114 barra 18 20 horas de jogo o cara já é coronel. Bom pessoal, acho que isso aí já é o suficiente para provar que esse Ira Brilliant 80 aqui é cheater, né? Possivelmente ele não é brasileiro, ele é algum babaca de outro país aí trolando em sérvio brasileiro, né? Como eu já vi muito. Então eu espero que a EA Games faça alguma coisa quanto a isso, né? Vamos ver o que vai acontecer. Um abraço aí.